O que é o Flávio Rodrigues? Começando, pra você que gosta do Campeonato Paulista, as emoções de Palmeiras e Ponte Preta. Estamos na décima quarta rodada desse Campeonato Paulista de pontos corridos na primeira fase. Pé esquerda, pro Juninho, pé esquerdo pra fazer! Gol! Do Palmeiras! Juninho! Dois minutos desse primeiro tempo! Quem falou que não dá pra jogar junto o Valdívia? E também o Daniel Carvalho! Tabelinha dos dois! Por baixo! Por todos os ângulos pra você curtir! O Juninho tá à vontade com a cabeça do Palmeiras! E ele fez isso! Toquinho de pé esquerdo! Pra comemorar, pra ser abraçados pelos companheiros! O Palmeiras vira líder do Campeonato Paulista! Juninho, pé no gol com dois minutos desse primeiro tempo aqui do Pacaibu! Toriza pra cobrança Marcos Assunção com o pé direito! Correito! Gol! Gol! Gol, laço, gol, laço, nele, Marcos Assunção, o torcedor do Paveiras canta e vibra, Assunção faz isso, de pé direito, por todos os ângulos pra você curtir, na marca de 11 minutos desse primeiro tempo, Assunção é o melhor cobrador de faltas do futebol brasileiro, e ele saiu, dando aquele sorrisinho maroto, ergue o braço, comemora sozinho, depois vai abraçar os companheiros do banco de reservas, o torcedor grita pirata, pirata aqui pro Hernan Marcos, aí o cruzamento do Juninho, tenta a Valdívia, chega lá atrás pra ajudar os companheiros, Roger tira, Marcos, toca a bola por dentro pro João Vítor, João Vítor pegou de pé direito, a bola vai embora. O Assunção também erra, jogou a bola de graça pro Cajari, pé esquerdo, uma bomba, Deola! O Deola se benze, porque ele sabe que foi difícil demais a sua defesa, você vê de novo, que bola venenosa do bom Renato Cajá, a bola foi girando, girando, dificultando a defesa do Deola, tá inteiro, puxa a bola pro pé esquerdo, risco, gol, Lauro! Boa defesa do Vandeira da Ponte, na sequência Ferron, você erra, sobra de novo do Palmeiras, chega bem Arthur, Arthur, Arthur de pé direito, sem direção, o estado mais dois de mil e doze, aqui você é o dono do jogo, com o na área, e agora a preocupação do goleiro Deola. João Paulo com pé direito, bola pra área! GOOOOOOOL da Ponte Preta! Ferron, o zagueiro número três, o torcedor da Ponte, comemora no Pacaembu, cobrança de escanteio do João Paulo, sozinho, livre de marcação, Ferron, por todos os ângulos pra você curtir, gol de zagueiro artilheiro, levanta as mãos aos céus, comemora de forma isolada, Ferron, bom zagueiro da Ponte Preta, diminui o time da Ponte! 41 minutos, Assunção com pé direito, bola viajando! O último a tocar na bola foi esse aí, ó! Bola do Valdívia, cruzamento na área, tentativa, chegou sozinho o João Vítor, o senhor prendendo ali os jogadores da Ponte, toca por último, a bola vai embora, João Paulo, cruzamento na área, Ferron, olha o Ferron, rapaz! Amorteceu no peito, falou aqui na área, eu sou de cá! Girou de pé esquerdo, a bola foi embora! Valdívia, boa bola pro Barcos, bateu de pé direito! Estaduais, 2.12, aqui você é o dono do jogo! Que bola do Valdívia, que bola do Valdívia, pro Juninho, cruzamento na área, tava ligado lá embaixo o Ferron pra cortar, está na área, Barcos tá inteiro, Barcos faz a finta, Barcos de pé esquerdo, a bola vai pra fora! Vai se lamentando, Barcos! Você vai de novo lance, ó! Chegou inteiro com o pé direito, fez a finta pra cima do Diego Sacomã, abriu o ângulo pra ele, quer ver pro outro ângulo? A gente mostra pra você! Se ligando mais no jogo, aparecendo mais, bom pro Palmeiras, primeiro tempo do Barcos foi muito apagado. E o Valdívia, nos últimos dois lances dele, duas lindas tabelas, é isso que o Palmeiras tem que fazer, tocar mais a bola e ter o Barcos mais enfiado na área. Daniel Carvalho chega na área com o pé esquerdo, arriscou direto pro gol, o Lauro chega, faz a ponte, faz a defesa, o Barcos puxou, faz a finta, pé esquerdo, arriscou, pro gol! De unha, tocando a bola o Lauro. Daniel Carvalho mete bola aqui na esquerda, mete bola aqui na esquerda, vem o chute do Hernan Barcos, Lauro, a 32 pontos, mas vem o time da ponte, o lançamento cruzado pro Rodrigo Pimpão, a inteiro, aqui na área, com o pé direito, Teola no centro, defendeu, voltou pro Roger, vem pra área, tentativa de toque, a bola vai embora! Valdívia prendeu, Valdívia segurou, outra finta, abre a bola pra direita, pro Márcio Araújo, do jeito que veio, cruzamento pro toque do Barcos, a bola vai embora! Passa Marcos Assunção, bola viajando na área, passou, e passou raspando pelo Arthur! O Arthur põe uma pita na boca, a pita, Flávio Rodrigues de Souza, no Palmeiras, vai dormir, líder do campeonato paulista, o Palmeiras permanece invicto da competição, vai chegando a 32 pontos, Juninho e Marcos Assunção marcaram pro Palmeiras, pra ponte, o preta, gol do Ferrou, os três gols no primeiro tempo, e essa festa bonita, do torcedor do Palmeiras!